Música Rapaziada, é só em mim ou em vocês dar uma... Uma lezeira também depois de almoço, ei? Ah, bateu uma lezeira aqui que agora eu vou te contar Que legal, hein? Fim 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 Ah, eu vou entrar também, hein? Para aí Para quieto aí, rapá Vou tirar o seu encarnador Ei, bora acordar Acorda, Murilo, pra vir, né? Ai, 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 tá me babando ali 60 por hora, meu Deus do céu Ai Opa, desculpa É 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 Meu Deus! Eu tava de padrinho na minha mão, com os cortados. Aqui. E aqui. Isso que tava muito bem demais. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Olha os bonitos de FM, pai. Ah, ah, meu Deus, pai. Todo baluseiro. Onde é que é Osasco? Osasco, São Paulo. Chuchu, fala chuchu. Meu rádio tá meio desembado, senão eu ia te chamar, chuchu. Eu ia te chamar de meu chuchu, chuchu. Não? Não é uma pena. Não. Vão lá de aquele jeito. Tá aqui, gente. Te mau amor comigo aí, não dá lá. É a da etyente, mamãe, tixe. Deixa lá o gato por aqui. Ai 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 Essa pista do cão ela tem um tipo onde o caminhão passa vai ficando um valo Aí puxa o cara pra direita Pra não ficar ligado o cara taca por cima dos outros Vai puxando vai puxando Capaz ia parar Capaz Quase na hora da anel já Shhh Cheguei aqui na madeireira, acho que ia chegar mais tarde, vamos atacar lombos, ai a parte pior agora é desamarrar nesse solão, a gente só amarrar ainda foi na sombrinha, ué vamos ai para esses caminhões, meu Deus, descarregar aqui agora, vou descarregá-la amanhã ou sexto, descarregá-la isso ai, ta foda, 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 ainda dá para dizer que estão viadas, isso ai é louco vamos desamarrar aqui agora, para depois ver para que lado eu vou